Olá pessoal e sejam bem vindos finalmente a mais um vídeo. Esta vez eu trago tablet com FIFA 15. Deixa aqui abrir. Está a dar erro. Não se esqueçam de dar gostei e adicionar aos favoritos. Isso ajuda muito o canal até demais. E está começando ainda ao serviço. Ah o que aconteceu? Hum, está ali um pacote de pimenta. Não se esqueçam. Ou como podem ser de um jogador de time a bocado. A minha time. Mas não é muito assim. Perdão. Acho que vamos começar a jogar com a batalha. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. O som do tablet. Se não ouvem o tablet. Não. Hum. Vou pegar esta. Não. Não posso chocar esta. Parece que não. Vamos experimentar outro então. Quero esta se calhar. Não. Posta posso? Ok. Falta aqui. Contrato. Contacto. Isto é muito bom falar. Vamos agora por aqui. Portanto já o jogo eu fiz a 14 também. O tablet. Os gráficos são muito parecidos. Por isso. Vamos. 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 Me digam aí nos comentários. O que é que querem que faça. vídeos com o ecocamera. Agora só faço estes vídeos assim de caminhos. Vocês não dizem nada nos comentários. Tenho. Tenho muitos subscritos. Se é a primeira vez que veem um vídeo neste canal. Por favor. Inscrevam-se. Eu esqueço-me sempre de dizer isto em todos os vídeos que já fiz. Foram poucos. Mas se querem que eu faça vídeos com ecocamera. Eu posso fazer. Eu não sei o que é que vocês querem. Escreve-me nos comentários. E ainda não sei o que é que vocês querem. Não foi assim tão grande. Mas pronto. Vamos ver. E ainda não sei jogar muito a isto. Isto a isto há pouco tempo. É que eu sou 14. Eu já a joguei. Mas não é a mesma coisa. Ah. Já. Já estou a super. Já estou a super. Acho que não virou um gol. Acho que é um gestário que é grande. Não deve ficar triste. Vamos continuar. Será que ainda conseguiam marcar. É que não dá muito jeito de estar assim a jogar. Eu acho que vou fazer vídeos com ecocamera. Diga-me nos comentários. Eu sei que estou chateado muito com a acosta. Mas pelo menos avaliei o vídeo Oh? Não! Não! E se querem que ele continue também podem escrever nos comentários Eu acho que estou com os dedos à frente, mas desculpa Eu vou sofrer já um gol para virar Às vezes não vamos desculpa Isso de forma Isso de forma Isso de forma A cada uma Não sei se também estão a ver bem, depois eu vou ver o vídeo, se está bom, se não tiver eu apago e faço outro. Eu estou aqui com equipamento de Benfica, mas Benfica não tem nada. O Benfica não tem jogador nenhum. Falta com equipamento, porque não tem nenhum equipamento de gelos. E o segundo equipamento é de Liga BBVA. Também não é assim muito fixe. Vou amarelo, não sei se conseguiram ver, acho que não. O Benfica não tem nada. O Benfica não tem nada. O Benfica não tem nada. Foi mal. Desculpa. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver muito bem. Como já disse. Ah, e digam também nos comentários como é que devia ser o nome do canal. E estes escritores não correm. Não há problema. 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 Tava quase... acho que o jogo vai já terminar. 376 moedas. Vamos aqui às transfrências. Têm muitas poucas moedas. Têm que só me ver. Não vou comprar nada. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, dê gostei e dicionam aos favoritos. Espero que tenham gostado novamente. E até a próxima!